Galera, acabou de sair o trailer da segunda temporada do anime da Ozaki-chan E eu vim aqui correndo pra poder estar gravando o react Pra poder estar assistindo junto com vocês Eu tô muito, mas muito ansioso mesmo pra segunda temporada Pensando que eles lançaram o trailer agora É no finalzinho de junho Então, pra julho não Mas talvez seja para outubro A segunda temporada do anime da Ozaki-chan Possa estar chegando em outubro Já que eles lançaram agora Não vai ser pra julho Eu acho, né, que não vai ser pra julho Porque tá muito em cima Faltou uma semana pra julho Então eu acho que eles não começarem a divulgar faltando uma semana Não faz sentido Então é também uma estratégia de março Então provavelmente seja pra outubro Se for pra outubro Eu vou ficar doido Porque tem canojo agora Outubro tem o Ozaki Talvez Nagatoro em janeiro Meu Deus, hein Imagina essa sequência de temporada Caraca, eu vou ficar muito, muito feliz Então vamos parar de enrolar E vamos assistir aqui o trailer da segunda temporada do anime da Ozaki-chan Vamos ver se a gente consegue pegar algumas coisinhas aí Da segunda temporada Vamos lá, deixa eu botar aqui Começou Senpai Caramba Tem o pai da praba pra caramba No mangá ele parece ser mais parrudo Nem parece que estão namorando Será que isso aqui vai ser a abertura? Ah, o Kiri é a irmã dela, velho Que legal, mano O Kiri Vai aparecer a família toda agora, mano Meu Deus, hein Eita Que isso Meu Deus do céu A mãe A mãe A irmãzinha O pai da Ozaki, mano Cara, eu já tinha esquecido da voz dela Eita Ah, não Será, gente? Até 22? Calma aí, calma aí Deixa eu ver aqui Calma aí Em 2020 Em 2022 Mas quando? É em 2022 ainda Deixa eu pausar aqui Calma aí, calma aí Eita Ai, meu Deus Droga Vai ficar uma cagada Esse negócio aqui Pra editar depois Calma aí Dia 7 do... Dia 7 do 7? Mentira Manda o Ozaki vai vir dia Meu Deus, gente Eu não tô crendo, cara Dia 22, 7 do... Não, não, não Eu não entendo muito japonês Então eu não posso confirmar Mas parece que dia 7 do 7 Assim, dia 22... É... Dia... É... Meu Deus Tô toda enrolada aqui A empolgação tá muito grande Dia 20... É... Eita Ha, ha 2022 7 do 7 Meu Deus Calma, mano Tá zoando E vai ter dois horários É o que parece, né As 22 horas e as 20... Eu não sei o que é isso aqui, não Mas 25 horas Parece o horário, né 25 ali Com dois tracinhos Dois pontinhos e dois zeros Mano, vai vir esse mês, hein Gente, vai vir esse mês agora, mano Calma aí, gente Calma aí, calma aí Calma aí que eu preciso Deixa... Eu acho que não tem mais nada, não Deixa eu ver aqui Não tem não Calma aí Eita Calma aí Calma aí Meu Deus Deixa eu dar uma olhadinha aqui No trailer oficial No YouTube Deixa eu ver aqui a data Mano, será... Meu, não tô acreditando, gente Deixa eu botar aqui em português Porque tá tudo em inglês Meu Deus Quando... É... Quando o mundo mais precisava Ela voltou Caraca, mano Será, gente? Não tô vendo aqui a data Deixa eu botar aqui Calma aí Deixa eu botar aqui Data... Data... De... Estrela da segunda Tem... 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 Não consigo Ninguém comenta Ninguém comenta aqui Pelo amor de Deus Alguém comenta, gente Alguém comenta Pelo amor de Deus Ninguém comenta É... 7 de julho Caraca Mano Dia 7 de julho Caraca Chate Dia 7 Meu Deus Essa temporada de julho Vai ser forte Tem... É... Imagina Deixa eu soltar Sua trilha na gatura Agora Não tem tempo Mas no meu coração Não Pelo amor de Deus Porque, ó Vamos ter canojo Vai ter canojo em julho Vai ter... O Zaque em julho Mano Gente Dia 7 agora de julho Caraca, mano Tô muito empolgado Na moral Tô muito Mas muito empolgado mesmo Gente, eu vou terminar Com esse vídeo por aqui Já tem 7 minutos de vídeo É... Eles nem conseguimos analisar Muito bem o trailer aqui Mas pela cara do pai dela aqui É... Eles vão começar a namorar Provavelmente isso aqui Deve ser no final ali, né Da temporada Porque provavelmente Eles vão começar a namorar No final da temporada Se não me engano É nos 70 e pouco Que eles começam a namorar E ele realmente O pai dela Faz essa cara De assustado Quando descobre Eita Então Provavelmente isso aqui É um pedacinho do final É... Da temporada Quando eles começarem a namorar Viu Da cara dele É demais, véi Gente, tô muito empolgado Mas tô muito empolgado mesmo Com essa segunda temporada E cara, tô feliz Porque realmente Eu não achei que ia sair em julho Eu pensei que Pô, soltaram agora Três meses de divulgação Ali pra segunda temporada Mas não Vamos soltar uma semana antes Mas vai sair em julho Vai sair na próxima temporada Mãe, eu... Essa temporada... Caraca Vai ter muito conteúdo De Usaki E também de... E de Canojo, né Também Canojo também vai ter a... A... O LiveX Meu Deus do céu Eu vou trabalhar pra caraca Nessa... Em julho agora, véi Na moral Eu vou trabalhar muito Vai ter que... Vai ter uns Dois, três vídeos por dia, gente Na moral Porque é muita coisa Análise, comparação Prévia De Canojo De Usaki E também Eu quero... Eu quero fazer um vídeo sim Falando sobre... É... O LiveX Meu Deus do céu E agora eu tô muito feliz, cara Fiquei muito, mas muito feliz mesmo Mas enfim Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like aí Se inscreve Se vocês vão estar ajudando bastante Já é Tamo junto, meus otakos Lins e maravilhosos E aí eu te pergunto Você tá preparado pra temporada de julho? Eu não tô, não Tô me preparando ainda E você, já tá? Deixa nos comentários aí Tamo junto Fui! GANBARE, GANBARE, SEMPAI GANBARE, 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 GANBARE